Olha como ela chega, toda vaidosa, chamando atenção Nem perco meu tempo, nem olho pras outras Pra ela eu já mostro o refrão Tudo que ela gosta se pede, faço pra ela De olho no futuro e visto o meu corpo nela É foda, dou tudo pra ela Ela gosta, eu sei que ela gosta Gosta de me usar, do beck e todo o resto Chamou o papai, cês são particular Frenética cansa, então puxa o cabelo Na crise que tá, hoje eu vou me acabar Chamou, então vou pro arrebento A pegada é forte, eu quero ver segurar Sei que está ciente da situação Se ramelar, melhor tu nem colar Você não é minha última opção Embaixo do edredom que o bicho pega Eu te conheci numa noite, como quem não quer nada Essa foi inesquecível Saímos do nolo e fui pra sua casa Conheci todo o perímetro O quarto, a cama, sacado, o sofá Colocou um taidala Eu falei que eu prefiro o Timaya O pai tá flaco O pai tá bala Uma dose de treia E ela falou que adorava um rasta O pai tá magro O pai tá chaba Duas doses de treia E ela falou que quer casa com rasta Sem Netflix, sem tio Quero você bem selvagem Não é catuaba Mas se beber até o fim Vai ficar embriagada Eu não sou seu e você não é minha Mas hoje eu quero você pra ser minha rainha Minha, minha, minha Oscar E você tira a calça Tem pressa que o jogo quero aproveitar Me aproximo do seu corpo Sinto o perfume no ar Uma taça de vinho Eu quero ver o circo pegar fogo Olho no olho Só nós dois uma proposta eu vou te dar Se não conhece o céu eu te trago as estrelas Se não me conhece eu sou o shake Trago frutas e riquezas Se não se incomodar vamos fugir desse lugar Com todo respeito eu não aceito não como resposta Se eu te quero você quer Essa é a lei da atração Netflix coberta essa é a melhor opção É sério, sincero, sem cena, sem encenação Te espero, sem jogo, sem rolo, sem hesitação Sou sua série preferida e não diga que não Sou o filme da sua vida e não diga que não Que eu sei que está ciente da situação Mas se tempo é dinheiro eu vou investir Do jantar italiano, o belo sushi Bolsa da Prada, Jorge Armani Paco Rabanne, Gucci ou Louis V Esse é o futuro, esquece o passado Vem viver no mundo novo, eu sou visionário SP Django, Lilo, Della Zica, DJ Pereira Tá dando o recado Sei que está ciente da situação Se ramelar melhor do Nicolá Você não é minha última opção Embaixo do edredom que o bicho pega Sei que está ciente da situação Se ramelar melhor do Nicolá Hoje o controle está em suas mãos De quatro no edredom e o bicho pega Segunda É louis E olha E olha E olha Amém.